Bendito Senhor, que nos trouxe até esse lugar para estudar a Tua Palavra, eu clamo em nome de Jesus, que o Teu servo, o Teu vaso, o Teu eleito, o Teu escolhido, possa ser vaso desobstruído, para fluir a Tua Palavra nessa noite aos nossos corações. Mas ministra Tu mesmo, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, que todos recebamos a Tua revelação, que todos saímos daqui cheios, cheios Senhor, do entendimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja vida, Espírito e vida em nosso coração. Abençoa cada um, meu Deus, que já chegou, se tiver vindo mais algum irmão, se juntar a nós, também seja abençoado. Abençoa o Teu servo, Pastor Souza, flua através dele, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, amém e amém. Toda honra e glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. 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 Pastor Souza. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Amém. Glorifica o nosso Deus e Pai, né, pela vida de cada, por cada alma nesse lugar. Amém. Aprove a Deus. Aprove a Deus que você está aqui nesse lugar. Não somente hoje, mas desde o primeiro dia. Que seja assim essa alegria no teu coração. Amém. A alegria de conhecer a verdade para defender a verdade. Eu cheguei aqui no primeiro seminário, e aí alguns já sabem, né, e eu achava o Pastor Damásio soberbo, né, passei a não gostar muito dele no primeiro dia, porque eu acreditava que eu possuía a verdade. A mensagem de Deus, mas existe uma diferença entre você saber, né, a verdade, pensar que sabe a verdade e defender essa verdade. A verdade quem dá é Deus, através do Espírito Santo. Amém. Gosto muito desse versículo, quem quiser abre, tá, para a gente começar a nossa aula de hoje, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8. Tá, eu tenho uma versão aqui, você deve ter outra versão aí, mas não vai tirar muito o quê? Não vai ser muito diferente. A essência vai ser a mesma, tá bom? Então eu vou falar para vocês o que está escrito aqui na minha versão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz, nada podemos contra a verdade, ô glória a Deus, mas só temos poder em favor da verdade. A sua Bíblia pode estar diferente. Sua Bíblia deve estar escrita assim, nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade. A minha está escrita, mas só temos poder em favor da verdade. Pastor Damasio na época, como até hoje, né, ele recebe de Deus esse poder de pregar a verdade. E quem tem poder de pregar a verdade de Deus, coloca embaixo todas as barreiras. Amém? Glória a Deus, conheceremos a verdade. E a verdade nos libertará. Libertará de quê? De falsas verdades. Então vocês chegaram aqui no primeiro dia, no primeiro dia foi colocado no teu coração, que aqui vocês iriam, não é isso? Se impregnar da frase, reino de Deus. Foi ou não foi? Reino de Deus. Reino de Deus para cá, reino de Deus para lá. No segundo dia vocês aprenderam, que foi ontem com o pastor Igor, que o quê? A localização desse reino. E o reino de Deus vai ser estabelecido. Vai ou não vai, irmãos? Vai ou não vai? Literalmente ele será. Mas como o pastor Igor falou aqui ontem. Em você já é. Sim ou não? Quantos concordam comigo? Você concorda comigo? Em você já é verdade esse reino no teu coração. É, foi explicado isso. Território. E hoje nós vamos falar que o tema de hoje é o tempo do fim. Já foi distribuída a apostila para vocês? Amém? Esqueceram da minha aqui como uma base lá aqui para mim, uma apostila. Por gentileza, pode trazer para mim uma apostila? Ô, irmão, obrigado, viu? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Todos estão me ouvindo aí atrás? Com clareza? Ô, glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo, o tempo do fim. Pode dar a primeira imagem aí, jovem? Ah, estava aberto não? Está procurando? Ô, glória a Deus. Tá. Beleza. O tempo do fim. O que para você é fim? Fim. Amém? Vai ter um fim. Nós vamos falar sobre o tempo do fim. Fim do quê? A gente aprendeu, né? Eu, particularmente, anteriormente a essa verdade do reino de Deus. Eu pensei que o fim de todas as coisas era algo sobre fim da terra. Em ser transladado, tá certo? Para um outro lugar, diferente desse. Porque esse teria um fim. E quando se fala em fim, se fala o quê? Se entende sobre término. Sobre acabar, ser destruído, enfim. É em fim. E a gente vai ver hoje que fim não é, propriamente, necessariamente, o entendimento de o quê? De sumir. De não existir mais. Glória a Deus, irmãos. Aí eu estou falando da terra. E ontem a gente falou sobre território. Amém, sã de Deus? Haverá um fim. Haverá um fim, né? Do governo de Satanás sobre essa terra. Amém? Quantos almejam isso? E a gente almeja isso quando a gente o quê? A gente lembra da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Por quê? Porque este mundo está ruim. Está ou não está? Quantos estão cansados desse mundo? Deste mundo. Desse tipo de governo no mundo. Onde a gente sai e não sabe se vai voltar. Onde a gente tem um bem que é desejado, invejado por outros. E pode até nos matar para tomar isso aí. Amém? Já está aí já? Então vamos lá. Vamos falar sobre o tempo do fim. Vai ter um fim? Vai. E até esse fim chegar, o que devemos esperar é a aula de hoje. O que vai acontecer antes de chegar ao fim? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Para frente. Pode pular. Vamos ler comigo, irmãos. Aqui é verdade. E a verdade está nas Sagradas Escrituras. Tudo posso. Em favor da verdade. Glória a Deus. Temos poder quando defendemos a verdade. Lucas 21, 20. Vamos lá comigo no 3? 1, 2, 3. Quando, porém, vir, diz Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bromido do mar e das ondas. Então, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão o que, igreja? Mas, abalados, notícias não muito boas. Não é isso? Mas está profetizado. O que vai acontecer? Isso vai acontecer. Como diria o pastor Igor, falou ontem, né? O que o texto diz para você? É o que o texto está dizendo. Não é verdade? Eu achei engraçado isso. Estou plagiando aqui o pastor Igor. Mas está aqui, ó. Aí a gente vai o quê? Nessa primeira parte da aula, a gente vai focar, a gente vai lidar com a palavra Jerusalém. Uma cidade. Amém, santo de Deus? Glória a Deus. E agora logo adiantar que não se trata da nova Jerusalém. Tá bom? É Jerusalém da terra. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, está aí, ó. Profetizado. Beleza. Versículo 31. Continuando no 3. 1, 2, 3. Assim também, quando vir de acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Quantos almejam entrar no reino? Amém. É. Hoje é uma aula onde Deus, através do seu Espírito, vai colocar em nós o quê? A palavra perseverança. Perseverança. Ele será salvo. Porque a frieza irá tomar conta também. Há uma profecia sobre isso. Vai acontecer muitas coisas. Quando a gente vê isso acontecer, fica satisfeito. Porque o reino está próximo. Amém? A gente vai ver algo a respeito sobre coisas na natureza, nos céus, sobre guerras, enfim. Tudo o que o Senhor Jesus falou e profetizou, nós já estamos vendo acontecer hoje. Jesus está próximo. Vamos crer nisso. Por isso persevera. Amém, Senhor de Deus? Vamos lá. Pode passar. Isso aí é imagens de um filme. Pode voltar essa imagem, por gentileza. Tá? Olha aqui. É, só um terrorzinho. O que vai acontecer? Bramido das ondas. Terremotos. Eu quero só lembrar para vocês o que aconteceu em 2004. Não é isso? Oceano Índico. Além da Indonésia. Aconteceu o quê? Houve um tremor. Não é isso? No Oceano Índico. E isso causou o quê? Um tsunami. Matando 227 mil pessoas. Mais de 227 mil pessoas. Não é isso? O que acontece hoje? Hoje acontecem terremotos. Inclusive, na nossa pátria, no Brasil, tem ocorrido terremotos com bastante frequência. É isso? Antigamente não tinha tanto terremoto no Brasil. Quase nada. Mas, aí chama, né? Brasil, terra abençoada por Deus. E é, né, irmãos? Aliás, toda a terra é abençoada por Deus. A gente pode chegar e pensar assim, né? Há manifestação da glória de Deus em toda a terra. Sim ou não? Tem, tem sim. Você quer ver uma manifestação agora? Da manifestação da glória de Deus aqui? Nesse lugar? Quer ver? Quer ver mesmo? Então, olha para o teu irmão do lado aí. Você conhece essa pessoa no passado? Conhecem? O que ela é hoje aí para você? Sabe o que é isso? É a manifestação da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aí é só um terrorzinho, como o pastor Damásio falou. Esse aí foi uma manifestação de Deus, um cumprimento de Deus. E segue, né? Segue na terra e na natureza os feitos, né? Ou seja, a concretização das profecias, saída da boca do Senhor Jesus. Vamos passar, vamos passar aí. Passa para o próximo slide. Então, vamos lá. Jerusalém é o centro da disputa na conquista. Do reino. Eu falei para vocês que a gente vai falar muito sobre, nessa primeira parte da aula, sobre quem? Uma cidade. Jerusalém. Não tem como fugir, né? Pregação sobre reino. E a pregação sobre reino fala e mostra para nós a localidade da instalação desse reino. Jerusalém. Vamos lá? Pode passar? De todas as cidades da terra, o Senhor Deus escolheu a Jerusalém sobre o monte Sião como possessão. Não tem como fugir. A localidade está expressa nos textos. Está certo? Expressa nos textos. Não tem como fugir. Então, vamos lá. Salmo 132, versículo 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Este é para sempre lugar do meu repouso. Aqui habitarei. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Vamos lá? Vamos fazer como a gente faz no intervalo. O que a gente faz no intervalo? A gente come, degusta, degusta e saboreia tanto e gosta tanto que se detém ali, né? E o segundo tempo da aula sempre começa o quê? Depois dos dez minutos estabelecidos. Não é verdade, irmãos? Vamos comer um pouquinho isso aqui e degustar? Vamos lá? Ó, Salmo 132, versículo 13. Pois o Senhor... O Senhor... Quem escolheu o Sião? O Senhor. Sião celestial? Existe uma Sião celestial, irmãos? Não. Pois o Senhor escolheu a Sião. O que é Sião? Sião, está certo? São várias colinas. Está certo? Onde em cima foi edificada Jerusalém. Amém, Senhor de Deus? Você olha a foto lá de Israel, da cidade de Jerusalém ali, você vê que são várias colinas. Ali é o Monte Sião. Várias colinas. Eu moro numa cidade que tem várias colinas. Chamada Araruna. E ela fica estabelecida num monte, numa serra. Mas para chegar lá, são vários montes. Então, Sião, são vários montes. Onde Jerusalém é edificada. Está certo, irmãos? Então, falei Jerusalém. Vamos falar sobre uma cidade que não é a Nova Jerusalém. Então, vamos lá. Pois o Senhor escolheu a Sião. Preferiu-a por sua morada. Alguém preferiu alguma coisa aqui? Escolheu alguma coisa e alguém falou para você assim, ó. Não, não prefere isso, não. E você fez o quê? Não, eu preferi. Vai ser assim. Vai ser conforme o meu desejo. Conforme a minha vontade. O que Deus escolheu e preferiu? Preferiu o Sião como morada. Este é, por algum tempo... Vou fazer esse tipo de pegadinha com a turma, tá bom? Para saber quem está dormindo. Para quem está atento, quem está aqui. Quantos estão aqui comigo? Isso. Esquece lá o boleto da Light. Da Cajepa. Da Cajepa na Paraíba, né? Esquece, esquece. Concentra. Preferiu a por sua morada. Este é, para sempre, o lugar do meu repouso. O lugar do meu repouso não significa dizer que o quê? Que o Senhor, na sua velhice, na sua aposentadoria vai resolver. Não é isso. Repouso é estabelecimento. Eu ficarei ali. Eu morarei ali. Ali eu vou repousar. Ali eu vou ficar. Por quanto tempo, irmãos? Para sempre. Aqui habitarei, pois o preferi. Simples assim. É isso? Quantos... Quem jamais aconselhou Deus? Nas suas escolhas, nos seus propósitos. A vontade de Deus é boa? Beleza, né? Glória a Deus. Pode passar. Jerusalém. Olha aí, ó. E a gente pensa que é um monte bem alto, né? Bem alto. Mas são montes, são colinos. Tá? Isso aqui é uma foto tirada de fora. E aqui a gente vê o quê? Jerusalém, a muralha. Amém, Santo de Deus? Ao contrário dos pregadores de segunda e terça, eu sou baixinho, né? O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é algo que está fadado, com certeza, a não existir mais. Diga a glória a Deus. Não vou dar muita ênfase nisso, não. Vamos concentrar naquilo que a gente veio ouvir hoje aqui. Tempo do fim. Vamos lá. Passa. Aconteça o que acontecer, Jerusalém será a cidade de Deus. Aconteça o que acontecer. Mas por que, irmão Sousa? Porque ele preferiu. Simplesmente ele quer. Ele quis. E aquilo que Deus quer, é isso que será feito. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Zacarias 8, 3. Assim diz o Senhor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Eu tenho uma crença sobre isso aí. Eu voltarei? Jesus veio. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Eu aprendi nessa igreja que a palavra imagem não quer. Não quer dizer uma foto. Você já tirou foto sua? Tirou ou não tirou? Você foi lá na foto, né? Hoje tem o celular, né? Rapidinho, instantâneo. Na minha época, eu tinha que esperar uma semana revelada. É, é. Aí você tira uma foto, você revela e você vai ver que aquele que está na foto é o quê? É você, porque é a tua imagem. Mas, na verdade, o pai é o pai, o filho é o filho. Né? Jesus veio. Veio ou não veio? Veio. Veio e manifestou o quê? Manifestou quem era o seu pai. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Não é o mesmo. O filho é o filho. O pai é o pai. E um dos títulos de Jesus é, Emmanuel. Alguém pode dizer o que significa Emmanuel? Deus veio. Veio na quê? No seu filho. Não é, Felipe? Há tanto tempo comigo e você não viu o pai ainda? Não é isso? Você não viu o pai ainda? Não crê que o pai está em mim e eu estou no pai? Crê, ao menos, Felipe, pelas mesmas obras. Jesus veio, morreu na cruz e voltou para o pai. Voltou ou não voltou? Voltarei para Sião. Jesus vai voltar? Vai ou não vai? Para assentar-se no trono da sua glória. Porque hoje ele se assenta no trono da glória de seu pai. Mas Jesus tem um trono para assentar. E é onde, irmãos? É em Jerusalém. Quando Jesus voltar, o pai literalmente não volta. Mas Jesus voltando, quem vai estar conosco também? Pai. Pelo Espírito Santo. Aliás, hoje, existem duas pessoas que moram dentro de você. Sim ou não? O Espírito Santo testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. Você agora é uma pessoa que tem dois Espíritos. Olha que benção. Aquele que guardar até o fim as minhas obras. Não é isso? Aquele que guardar as minhas obras. É. O pai o amará. E ele e eu viremos e faremos nele? Morar. Então, quando a palavra de Deus aqui diz que Deus vai voltar, é uma promessa que Jesus voltará. Quantos creem nessa promessa ainda? Você crê? Crê. Não abandona essa promessa, não, irmãos. É muita coisa que vai acontecer. Coisa que vai acontecer. Coisas terríveis. que vão tentar enfraquecer nosso coração, né? A ponto de muita gente, tá certo? No futuro, negar a fé. Aliás, já tem gente hoje, irmãos, e é com tristeza que eu falo isso, já tem gente hoje que possui o Espírito Santo, que anda negando Jesus, por muito pouco. Amém? Não vou continuar, porque com certeza isso vai estar dentro das ministrações futuras. Tá certo? Essa essência. Não, volta um pouquinho. Quero falar um pouco mais sobre isso aqui. Jerusalém, chamar-se-á a cidade fiel e o monte Santo Senhor. Não, tudo bem. O monte Santo. Já falamos mais. Tá? Pode passar. É a cidade destinada a ser o trono do rei, Messias. Por quanto tempo? Para sempre. Glória a Deus. Mas o Gabriel chega para Maria e fala o quê, irmãos? Eis que o ente que está no teu ventre é o quê? É filho de Deus. E Deus mesmo dará a esse menino o trono de Davi, o seu pai. Amém? Não que Davi seja pai de Jesus. Tá bom? Porque de Davi para Jesus, passaram-se mil anos. Amém? É, exatamente. Aliás, Jesus não tem pai humano. Amém, Santo de Deus? Glória a Deus. Então, essa é a promessa que o anjo faz para Maria. Mas Mateus 5,34. Vamos lá. Vamos explorar esse versículo também. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém. Por quê? Por ser a cidade do grande gay. Oh, glória a Deus. Olha aí a sede mundial. Oh, aleluia. Glória a Deus. É, capital, capital do mundo. Os cidadãos dos céus, pisando essa terra, como o pastor Damásio falou hoje aqui, né? Governando com, com Jesus. Jesus é salvador e rei. Não esqueçam disso, irmão. Jesus é salvador e rei. Oh, glória a Deus. Amém? Pode passar. A tomada de Jerusalém e a grande tribulação de Israel. E eu falei que o tema hoje é o tempo do fim. Vai ter um fim? Vai. Existirá um fim. Que fim? O fim do governo maligno de Satanás sobre essa terra. Amém? É um fim que torna para a gente e para as nações um recomeço. A palavra de Deus em Romano diz que o Senhor Jesus está retido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Todas as coisas. A palavra de Deus diz que o que Deus tinha para criar, Ele criou. Não há mais nada a ser criado. Amém? Mas você há de concordar comigo que muita coisa precisa ser restaurada. Que bom que Deus separou você para restaurar. Oh, glória a Deus. E fazer de você herdeiro e herdeiras do reino. Aleluia. Muito bem. Uma grande tribulação virá sobre a cidade de Jerusalém e sobre Israel como nunca houve. Então vamos lá para as más notícias. Vamos lá, as más notícias. Mateus 24, 16, 21. Vamos lá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande o que é a igreja? Tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora, não tenha havido e não haverá jamais. Propositalmente, está colocado ali, em amarelo e sublinhado, pontos chaves desse versículo. Amém? E alguém pode dizer, ah, mas isso aí é gerando para o seu povo. De fato. É isso? Jesus estava ali, o quê? Com os seus discípulos, estava o quê? Estava pregando. E Jesus, no seu tempo aqui, pregou para quem? Para os seus. Tá bom? Mas a gente vai, através da palavra, enxergar que essas profecias também vão atingir o mundo inteiro. Amém? Por enquanto, a gente vai se deter naquilo que Jesus falou para o seu povo. Os que estiverem na Judéia. Existe alguma Judéia aí no Nordeste? Eu sou nordestino, eu nunca ouvi falar que tinha uma Judéia lá, pelo menos que tenha uma cidade chamada Judéia, né? Às vezes a gente, né? São tantas cidades. E outra coisa que nos faz aqui remeter ao povo de Israel, é que Jesus diz para quê? Para que o povo ore, para que no dia que acontecer isso, a fuga não seja no inverno, nem seja no sábado. Para você não dormir, vamos interagir? Alguém pode dizer para mim por que isso? É, por que no inverno? É, porque lá, a pessoa está letrada. Que bom, rapaz, né? Glória a Deus. É isso aí. Então, esse aí é o tipo do texto onde a gente vai identificar que Jesus está ali, aproveitando a oportunidade para falar para o seu povo, que haverá o quê? No futuro, uma grande tribulação, a qual, a qual não haveria jamais em tempo algum. Não houve, nem haveria em tempo algum. Ou seja, uma grande tribulação. Hein? É, no sábado foi o que ela falou, né? Pelo fato de ser judeu, eles não podiam andar no sábado mais de o quê? De que 1.800 metros. A gente arredonda para 2 quilômetros, né? Mas, na verdade, 1.800 metros. 2 quilômetros. 2 quilômetros. E no sábado, por quê? E no inverno, por quê? Porque o inverno lá é rigoroso. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Muito rigoroso. Como desde o princípio do mundo, e até agora não tenha havido, e não haverá jamais. Eu estava olhando outros textos bíblicos, né? E a gente percebe coisas incríveis. Algo que vai se dar no futuro e que vai alarmar mesmo. Vai alarmar, vai sobressaltar os nossos olhos. Coisas terríveis vão acontecer. Terríveis vão acontecer. Um dos textos lá que a gente vê que vai acontecer no futuro e que vão ser coisas terríveis, é o capítulo 13 de Apocalipse. Amém, sã de Deus? Glória a Deus. Nós vamos passar à frente. Vamos lá. Deus permitirá que uma coligação de povos inimigos invada Jerusalém por três anos e meio. Nós estamos falando da grande tribulação que Jesus menciona para quem? Para o seu povo. Para o seu povo. Vai ter um fim? Vai. Mas até esse fim chegar, o povo de Israel sofrerá muito. E no final da aula a gente vai ver que não só o povo de Israel, mas nós também. Amém, sã de Deus? A palavra de Deus diz que nada se compara à glória que será manifestada em nós, mediante o que é o sofrimento que nós temos hoje. Sabe o sofrimento que você tem hoje por conta de Jesus? Não é nada a se comparar com a glória que será derramada em você, em mim, na igreja. Mas você acha que sofre alguma coisa? Comparado ao que você já leu na Bíblia? O que é que vai acontecer? Marca da besta, renegada e tudo mais. A incerteza de poder comer amanhã, semana que vem. De ter dinheiro, mas não poder comprar. Não é verdade, irmão? Não é isso que está profetizado? A gente vai ver isso aí. Com certeza. Não nessa aula. Mas nós vamos ver também a respeito sobre isso. Muito bem. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele quem? Não é isso? Sobre o hospedeiro do Espírito do Anticristo. Amém ou não amém? A palavra de Deus em João, nas cartas de João, diz que o quê? Que o Espírito do Anticristo já opera nesse mundo. Opera ou não opera? Opera. Mas haverá de surgir um novo e último hospedeiro. O homem da iniquidade. Amém, santos de Deus? Então, aquele Daniel está falando sobre o quê? Sobre ele. O homem da iniquidade. Portando o Espírito do Anticristo, perde o tempo do fim. Amém? E aí, o que acontece? Essa grande tribulação terá quanto tempo? Uma semana. Uma semana que não é de dias, mas é de anos. Tá? Então, na metade dessa semana, metade de sete, irmãos? Três e meio. Amém? Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, blá, blá, blá. A gente já leu. Tá? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O fim. Depois das três semanas e meia de grande tribulação, virá o fim. Quando eu estou entendendo isso? Até aqui, está tudo direitinho? Encaixando. O que nós estamos vendo? Nós estamos assistindo hoje uma aula que fala do tempo do fim. Mas, entre agora e o tempo do fim, haverá muita tribulação. Amém? Tribulações e a grande tribulação. Os eventos, os eventos que acontecerão até o tempo do fim. Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta abominação desoladora, haverá ainda o quê? 1.290 dias. São textos que vão corroborar com a ideia da última semana e com a ideia da grande tribulação. Depois de posta, depois de tirar do sacrifício diário e posta abominação desoladora, haverá o quê? Ainda 1.290 dias. Três anos. Três anos e meio. Amém, santos de Deus? Aqui colocou aqui um cálculozinho de 1.260 dias, mais 30, um ano. E o ano judaico tem 360, porque o calendário judaico, ele é um calendário lunar. É diferente do nosso, o quê? Calendário. A mensagem de Deus. Mas agora a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe. Nós estamos vendo ali pelo texto de Daniel, os textos de Daniel, que haverá para o povo de Israel uma grande tribulação. Glória a Deus, irmãos. Amém. Passando. Deixa eu ver se eu cheguei aquele relógio. Zacarias 12.2. Vamos lá comigo? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Aliás, foi o primeiro texto que nós lemos quando Jesus fala sobre o quê? Quando, porém, vi de Jerusalém se tiada. Ontem o pastor Igor falou a respeito de versículos do Antigo e Novo Testamento sobre a essência dos versículos. E o que eu me lembro agora, vou falar para vocês, para vocês se lembrarem, está certo? Como a coisa é construída por um Deus que não falha. Por um Deus que não mente, não falha. Por um Deus que não muda. Ele é imutável. E aquilo que ele programou, também, vai se cumprir. E um dos textos que nós vimos aqui, falado, escrito por Davi, é que o quê? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 37.29. Mil anos se passaram e Jesus vem e fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, que o quê? Que os mansos herdarão a terra. Amém, Sã de Deus? E aí o texto de Zacarias vai dizer que o quê? Eis que o farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. Durante o sítio, o cerco que Jerusalém haverá de sofrer. Jerusalém será sitiada por exércitos inimigos. Ou glória a Deus. Não só para as nações, mas a profecia aí diz que o quê? Que esse cálice de tontear também será para quem? E Judá. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Em redor. E também para Judá. Por que Jerusalém vai ser um cálice de tontear para o povo judeu? Porque é a cidade ocupada por quem? Pelo judeu. Não vai ter um cerco? Não vai ter um sítio? Lembra que Jesus falou? Aquele que estiver no campo não volte para pegar nada em casa. Aí das grávidas. Não foi isso que a gente leu agora há pouco? Então há um momento de grande opressão, de grande tribulação para o povo de Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então aqui a gente tem uma foto aqui, olha. De Jerusalém, né? Sendo atacada. Enfim. Haverá uma grande tribulação para Jerusalém. Notícias boas? Não. As notícias não são boas. Mas alguma coisa vai mudar? Não, né? Vai mudar porque Deus tem um propósito de o quê? Dar um fim ao governo das trevas. Amém? Mas tudo quanto ele fez os seus profetas e o próprio filho profetizar, isso haverá de acontecer. Amém? Com sua frente. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor. Quando você vir na Bíblia essa frase, ó. Eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o terrível dia do Senhor. Significa dizer o quê? Tribulação. A mensagem de Deus. Pós-tribulação, na verdade, né? Eis que vem o dia do Senhor. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, o dia do Senhor é o momento em que as nações serão o quê? Juntadas para o quê? Sitiar, perseguir judeus. Três anos e meio perseguindo judeus. E eu falei que isso vai se estender também à igreja. Não só o povo de Deus, como os judeus, vão sofrer essa grande tribulação, como nós, a igreja do Senhor também. Amém, santo de Deus? A palavra de Deus diz que o iníquo assentará em Jerusalém. Pensando ser o quê? O próprio Deus. E vai perseguir tudo o que é de Deus ou é objeto de culto. Levanta a mão aqui, a pessoa que é o objeto de culto aqui. Amém? Se você confessa a Jesus, se você crer num Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus, se você é alguém que manifesta Jesus, se você é alguém que é conduzido pelo Deus Todo-Poderoso a fazer as obras de Deus, você será perseguido. Aliás, irmãos, deixa eu só contar um testemunho, que é que eu fui perseguido, está certo? Dentro do meu próprio ambiente de família. Glória a Deus, irmãos. Eu não sei se tem aqui no meio de nós alguém que foi perseguido, que foi rejeitado por ter trocado de religião. Não é isso que falam? Ah, você trocou a religião dos seus pais. Você trocou a religião dos seus antepassados e passaram a escantear você. Isso já é um tipo de perseguição. Amém? Glória a Deus. Mas nós não trocamos, né? Nós não buscamos aqui religião. Na verdade, a gente busca se conduzir na verdadeira religião. E quem é a verdadeira religião, se não o dono da verdade? Se não Jesus Cristo, que é a própria verdade encarnada. É isso? A palavra religião significa a religação. Quem é poderoso para religar o ser humano ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Ontem foi falado, se eu bem me lembro, ontem foi falado, que em Adão nós perdemos a condição de representar o reino dos céus. O casal não foi comissionado, depois perdeu essa comissão por ter pecado desobedecido. Logo viemos o quê? Do pecado. E hoje nós estamos, por Jesus Cristo, religados a Deus. O Senhor Jesus é o nosso pontífice. O Senhor Jesus é a nossa ponte. É Ele que vai nos conduzir até o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos desejam ver Jesus? Quantos desejam ver o Filho? E quantos desejam ver o Pai? Eita, ver o Pai, é ver o Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Acho que tem isso. Mas confirma aí se tem isso depois, tá? Mas, nós em Cristo Jesus, um dia veremos o Pai, face a face. Como Ele é. Glória a Deus. Versículo 1, né? Agora vamos ler versículo 2. Do 3, vamos lá? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quem vai fazer isso? Deus. Não é isso? Está escrito ali, você está lendo a Escritura Sagrada. Porque eu, Senhor Deus, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão? E as mulheres? Metade da cidade sairá para o? Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Na grande tribulação, tá certo? Alguns sairão, mas ficarão ainda o quê? Judeus. Não? Pois não. Só o ponto de atualização da atualidade, né? Hoje, Israel já está começando a ficar isolado. O ponto da guerra, ou aquela parte do carro. Isso. O ponto da guerra, até o ponto da visão. Já, já está começando já a mostrar, né? Já é bem visível, tá? Alguns já o quê? Deixando Israel. Ou seja, né? Um cerco tremendo. Só que esse cerco citado na Bíblia, ainda não aconteceu. Amém, Santo de Deus? Ainda vai acontecer. Se você ver nas reportagens, nas informações que já chegaram através do teu computador, teu celular, se você já acha isso horrível, se você já acha isso algo tremendo, que está acontecendo, Imagine quando Deus reunir naquele vale, no vale da decisão, as nações e permitir que essas nações e todos os seus poderios bélicos invadirem Jerusalém. É, né? É, exato. Por que será que as religiões buscam aquele lugar? Não é isso, não? É um lugar muito visado. Por quê? Por que será? Por que que Jerusalém é muito desejada? É, é... E tudo que vai acontecer e acontece, tudo no cronograma de Deus através... Está o quê? Está lá o foco, o foco dos cristãos, para entender o que está se passando, e medir a proximidade do tempo de Jesus, acontece tudo aonde? No Brasil? Na Argentina? Não, em Jerusalém, é ali que o cronograma todo é descorrido na palavra. Deus preferiu aquele lugar. E o diabo sabe disso, e quer o quê? Frustrar os planos de quem? De Deus. Vamos dar risadinha para ele? Sonha, Marcelinho. Não é verdade? Não vai acontecer. Glória a Deus, irmãos. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será o quê? Tomada. A cidade vai ser tomada. Pense num lugarzinho desse tamaninho. Eu olho para Jerusalém e eu olho para o estado de Sergipe? Ah, minha terra. Já ia olhar para o senhor. Sergipe, veja ali, aquele negócio bem pequenininho, o senhor olha para Jerusalém bem pequenininho, cercado de o quê? De países inimigos, arqui-inimigos de Jerusalém. Ataques de um lado, ataques do outro, mísseis sendo lançados. E essa cidade ainda não foi o quê? Destruída, invadida. Mas ela vai ser invadida. Amém? Glória a Deus. Mas Deus tem um propósito com esse povo. Os povos mais antigos da Terra. Um dos povos mais antigos da Terra. Se eu não me engano, é o Egito. Não é isso? E Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Por que Jerusalém ainda não foi dizimada? Diga, porque Deus não quer. Desse jeito. Amém? Deus não quer, mas a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Diga comigo, grande tribulação. Tudo isso, quando aquele moço, não é isso? Tirar o sacrifício diário, mostrar verdadeiramente quem ele é. Ele, no início, fará aliança com muitos. Aí, o pessoal intitula como a falsa paz. Opa, agora Jerusalém está protegida. Agora vai dar certo. Agora a gente não vai ver mais noticiário que Jerusalém vai estar explodindo, que vai ter ônibus. Entendeu como é que é? Mas, por três anos e meio, ele vai tirar a máscara e vai mostrar a que ele veio. Ou seja, é o momento da invasão de Jerusalém. Pode passar. Deixa eu ver que horas tem. Dez para as nove. Vamos lá, vamos continuar. Parece que a minha aula vai ser a mais rápida do planeta. Pois não, minha querida. Aliás, o inimigo já rege, né? O inimigo já rege. C. É, exato. Então, vamos ver. Deixa eu ver se eu respondo a pergunta da irmã. O que vai acontecer? Eu não sei se vocês já tiveram isso na igreja de vocês, ou se vocês acompanham o canal. Mas, aqui, a gente tem essa aula sobre o quê? As 70 semanas de Daniel. Amém, Sãs de Deus? Já se cumpriram algum cronograma, já parte do cronograma já se cumpriu, mas está faltando o quê? Está faltando entrar na última semana. Está faltando uma semana de sete anos acontecendo. Então, o que acontece? Por que eu falei sobre nós olharmos para Jerusalém? Porque Jerusalém é o quê? É a cidade onde todo cronograma de Deus se refere. A localização do cronograma de Deus. A gente volta, as atenções, para Jerusalém. Por quê? Porque é justamente isso. Quando aparecer alguém, quando aparecer alguém, estabelecendo uma aliança, quando houver uma falsa aparência de paz, quando todos estiverem dizendo, há paz e segurança, eis que virá o quê? Repentina destruição. Ou seja, três anos e meio, vamos dizer assim, ele é um moço bom. Ele é um moço que conseguiu estabelecer uma aliança, e aí, depois de três anos e meio, ele mostra o quê? A sua cara. Ele vai fazer tudo aquilo que a gente viu em Daniel. Vai cessar o sacrifício diário. É tudo o que o povo de Jerusalém quer. Sim ou não? O que o povo de Jerusalém hoje quer? Ele quer de novo sacrificar onde? num templo. Templo que ele não tem hoje. Concorda comigo? Não é isso mesmo? Então, tem toda uma situação. De quê? De que aparecerá alguém. Amém, santo de Deus? Em três anos e meio, ele vai se mostrar uma pessoa, e em três anos e meio, finais, ele vai se mostrar outra. Ele é o líder mundial. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Se não, refaça. A gente ainda tem aí cinco minutos. Sim, pode perguntar. Ah, sim. Sim. Eu quero tirar a minha bruta, eu quero tirar todas as bases. O que é muito complicado, depois que a gente toma o conhecimento da sua vida, o que é o meu, hoje não é a praia, mas a gente vai ficar na minha bruta. O glória a Deus. Então, eu me convidado com o conhecimento do meio, o meio é uma beleza que eu dior. Mas eu vou fazer a minha. Aí, quando você fica aqui, quando você fez uma data, se parece que cada vez que você toma o nosso contato, você está fazendo energia. E eu quem entanto é, eu fico coletivo, eu fico coletivo, eu fico coletivo, eu fico coletivo, eu fico até, com o final, e aí eu fico coletivo, mas eu fico coletivo. Porque você não está fazendo energia. Eu fico coletivo. Deixa eu falar uma frase para você Deixa eu falar uma frase para você Que eu ouvi muito nos seminários, está certo? Não perca As cenas do próximo capítulo Está bom? Eu aprendi com o meu pastor, o pastor Damásio Que é, tem que haver uma didática Está bom? Nessa aula mesmo hoje Eu trouxe um versículo que não está mesmo no slide Mas de tudo isso que você está vendo Você vai ver um último texto Ou um texto que será citado aqui Que vai responder essa sua pergunta Está bom? Eu também aprendi, irmãos, está certo? Eu fazia parte do escapismo Sabe o que é escapismo? Quem gosta de sofrer aqui? Mas por Cristo Ah Sofrer por Cristo dá coroa Dá ou não dá? Sofrer por Cristo dá galardão Então o que acontece? Fica tranquila Está certo? Fica tranquila Que você vai ouvir textos Ainda existe ainda dois dias Para você estar aqui conosco Mais uma vez Está certo? Depois de três vezes Você vai estar aqui Glória a Deus Isso será explicado para você Está bom? Fica tranquilo Você vai ouvir um texto hoje Tudo que você está ouvindo Vai ter um fim, irmão Souza Vai ter um fim Eu fazia parte desse escapismo Eu não queria sofrer Eu entrei para a igreja, cara Eu confessei Jesus Aliás, eu dizia Eu aceitei Jesus Quando na verdade Essa frase para mim Não tem mais sentido na minha cabeça Eu não aceitei Jesus, irmãos Ele me amou primeiro Aliás, eu nem queria Jesus Está certo? Quem falou que Jesus não invade nosso coração? Invade Quando você menos percebe A palavra está impregnada Quando você menos percebe Tua vida já está o quê? Você já está entregando tua vida para Jesus Está certo? Então fica tranquilo Porque eu não queria sofrer Eu falava Eu ouvia falar sobre grande tribulação Mas eu ficava tranquilo Porque Jesus iria voltar invisível A igreja iria ser arrebatada Sem ninguém perceber E no outro dia no meu bairro As pessoas iam dizer Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? É sério, irmão? Que hino bonito Mas infelizmente não é assim Amém? Tá? Então fica tranquila Tá bom? A palavra de Deus diz assim O próprio Senhor Jesus diz Eis que estarei convosco Até A consumação Até o tempo do fim Aí a gente vai lendo a palavra A gente vê que até o tempo do fim Tem muito sofrimento Perseguição Morte Os que tiverem que ser levados ao cativeiro Vão ao cativeiro Os que tiverem que morrer Ainda existe mártires do tempo do fim Amém? Se for eu, se for você Eu não sei Eu não desejo isso Mas se A prova é a Deus Dizer que o meu nome É um dos mártires do tempo do fim Ele com certeza Ele vai me capacitar Ele vai me fortalecer Para que eu seja Um mártires do tempo do fim Sem ter que negar O meu Salvador E Rei Jesus Cristo Amém? Santo de Deus Glória a Deus Amém? Primeiro tempo de aula Glória a Deus Vamos para o intervalo Dez minutos Glória a Deus Trouxe Está aqui É ele que tira Essa participação aí Eu tomei a liberdade Pela essência da aula Muita coisa Beleza Tranquilo Aí a pergunta Que eu imaginei Que alguém fosse tirar Pô, mas a gente Vai passar por tudo isso E vai, irmão? Tá? Mais boa Qual a população É isso que é É isso que eu vou trouxer É isso que eu vou trouxer É isso que eu vou trouxer Aliás 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 Percebição Nesse exato momento Que a gente está conversando Tem um irmão nosso Na Coreia do Norte Sendo assassinado Muitos irmãos nossos Sendo perseguidos Certo? Exatamente Então Então É Ele é um Deus que Ele é um Deus que Ele tem uma vontade Estabelece Se nessa vontade tiver uma morte, não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Então, o Apocalipse diz que esse processo que você está vendo, por alguém que nem passa da morte, não é verdade, 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 não é verdade. O Apocalipse diz que esse processo que você está vendo, não é verdade, 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 não é verdade. Obrigado. 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 E aí 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 Que essas profecias também haveriam de o quê? De atingir, não somente os judeus, mas também a nós, sendo a igreja do Senhor. Amém, santos de Deus? Vamos lá? Muito bem, o mundo inteiro vai sentir essas dores. Vamos lá, muitos sinais se cumprirão com as catástrofes e mortes antes do dia do Senhor. Mateus 24, 5, vamos comigo? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Só uma pausa para não ficar grande a gente se perder na contextualização do versículo. Então eu falei que o quê? Que não somente o povo judeu, mas também quem haveria de ser afetado? Nós como igreja. Glória a Deus, irmãos. Nós como igreja e também as nações haveriam de ver aquilo acontecer. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz o quê? Eu sou o Cristo e enganarão o quê? Há muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não é só Jerusalém que ouve falar de guerra e rumores de guerra. Nós também vemos. Não é isso? Nós vemos. Nós somos testemunhas de quê? Que nesse tempo, principalmente nesse tempo, está se levantando muito o quê? Rumores de guerra. Você vê que não é só a Rússia com a Ucrânia, mas é o atentado de outubro, que até hoje está lá, reverberando lá aqui nos noticiários. Em Jerusalém, a China, enfim, rumores de guerra. Então o mundo inteiro, o mundo inteiro está vendo o quê? Esses acontecimentos. Florir, acontecer. Vede, não vus... É o que eu falei. Hoje a aula é o quê? Seria o quê? Ver o que vai acontecer de ruim. As coisas que foram profetizadas e que vão, vão acontecer. E não são coisas boas. Mas Jesus diz, não vus assusteis. Pense que isso é uma estratégia do diabo. Querer assustar. Amém? Queria assustar o crente. Queria assustar a igreja. Fazer tremer a igreja. Mas a palavra de Deus diz, em Apocalipse, que tinha vencedores no tempo do fim, que mesmo em face da morte, não haveriam jamais de negar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aconteça o que acontecer. A gente não vai se abater. A gente não vai fraquejar. A gente não vai ter medo. Sabe por que a gente não vai ter medo? Porque nós temos o amor de Deus em nós. Amém, sã de Deus? O amor joga fora todo medo. Portanto, aqueles que têm medo, não estão aperfeiçoados no amor. Quem tem medo de morrer por conta de Jesus, não está aperfeiçoado no amor. Não está lembrando que Jesus, ele é o dono da ressurreição. Quem segue Jesus precisa saber, em todo o tempo, que mesmo que eu morra por conta dele, mesmo que a igreja seja perseguida, o Senhor ainda é poderoso. Ele vai cumprir o seu propósito. A morte nem o inferno haverá de prevalecer contra a minha igreja. Amém, sã de Deus? Então vamos lá. Por quanto, e ele diz, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos, olha aqui, para alguns, e vos matarão. Sereis odiados de todos, de todas as nações. Regozijem-se. Quando alguém odiar você, porque você segue Jesus, continue firme. Você está ganhando galardão. Amém? Odiaram a Jesus primeiro. Não iriam odiar você também? Vão odiar-nos, né? Por causa do nome do Senhor Jesus. Versículo 14, com todo o gás. Vamos lá? Um, dois, três. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Aí sim. Vi lá alguns ensinos do pastor Igor, o pastor Pedro, o pastor Damásio mesmo, falando sobre as duas testemunhas. Não é isso? Testemunho. As duas testemunhas em Jerusalém. Mas no tempo do fim, ou da grande tribulação, nós a veremos também de o quê? De continuar também sendo o quê? Como hoje, testemunhas do nome grande e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. E será pregado este evangelho do reino. Este evangelho do reino. Este evangelho. O evangelho que Jesus pregou. Não é isso? Doutrinou os seus discípulos. Eles fizeram a parte dele. Discípulos foram aumentando. A quantidade foi aumentando. Eis aqui vocês. Amém? Testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Vamos lá. Passar. Lucas 21, 9. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Em outro versículo, em outra localidade, diz Jesus. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim será logo. Não será logo, aliás. Então lhes disse. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Jesus está estendendo. Ele está tirando a fronteira da profecia para Jerusalém, mas também para quem? Para nós, a igreja. É vasto isso. Pode passar. Isso aqui é uma demonstração sobre o poderio bélico das nações. Olha. Isso aqui, se eu não me engano, são o quê? A quantidade de o quê? De armas nucleares, não é isso? Que cada país tem. Aí teve lá, ó, Paquistão, China, enfim. Isso aqui, ó. É. Eu só teria medo disso aí por uma coisa. Se eu não acreditasse nisso aqui. Aí eu teria medo. Está bom? Porque se você somar a quantidade de armamento nuclear que essas nações têm, dá para sim para destruir a terra. Dá ou não dá? Dá. Você está com medo disso? Eu não estou. Não é a propósito de Deus. Está bom? Se chegar um gaiato para apertar um botão lá, ele vai matar o cabanal. Sei lá. Ou seja, isso não vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Está bom? Isso aqui é o quê? É artifício de Satanás para nos pôr medo. Está? Confia. Isso não vai acontecer. Pode passar. Está? Atos 2, 20. O que vai acontecer mais? Vai acontecer sinais. Está onde? Do sol. O sol se converterá em trevas. Atos 2, 20. E a lua em sangue. Antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. O dia do fim das trevas para o que? Início de uma restauração. O governo. A luz. Governando este mundo de meu Deus. A lua em sangue, você pode prestar atenção aqui. Foi aqui, foram colocadas aqui as datas e as datas das luas de sangue. Preste atenção que as datas da lua de sangue correspondem ao quê? O aparecimento dessas luas. Tudo em festa judaica. Amém, santo de Deus? Amém? Festa judaica. Há um propósito de isso tudo? Claro que há. As festas judaicas falam muito sobre também as coisas que haverão de acontecer. Que já aconteceram e que haverão de acontecer. Amém, santo de Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse 16, 18. Vamos lá, bem juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Sabe o que significa dizer isso aí? É um texto que está em Apocalipse 16, falando sobre as taças. Esse acontecimento aí é na sétima taça. Glória a Deus, irmãos. Acontecimentos simultâneos. O que acontece na sétima taça? O último e grande terremoto. Que não é só em Jerusalém, mas em toda a Terra. O último e grande terremoto. Sétima taça. Sétima taça. Sétima trombeta. O que acontece na sétima trombeta? Diga, o dia da minha redenção. Amém? Glória a Deus. Quando tudo isso acontecer, olha para o céu. Amém? De onde virá meu socorro? Meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos passar. Glória a Deus. Terça-la Unicense 5, 1. Vamos lá, irmãos? Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por que não há necessidade, Paulo, que eu vos escreva? Paulo vai dizer. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, vós, igreja, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Você sabe o mês? Sabe o ano? Não. A gente só sabe que está próximo. Mas por que você sabe que está próximo? Ah, porque eu não ando em trevas. O que é não andar em trevas, sendo da igreja? Ah, pastor, eu não ando em trevas porque eu não sou mais praticante do pecado. É muito mais que isso, irmãos. Andar em trevas também significa o quê? Porque está ignorante as profecias da Bíblia. Amém? Quem não está em dia, quem não tem conhecimento daquilo que vai acontecer, está em trevas. Esse sujeito, esse sujeito, esse cristão, essa cristã, está fadada. O fadado ao quê? A ser pego de surpresa. Está certo? A ser pego de surpresa. Nós não estamos, vós, irmão, não estáis em trevas. Paulo está dizendo, a igreja não pode, não pode deixar de o quê? De meditar nas sagradas escrituras, de dia em de noite, durante o tempo que você estiver nessa terra dos viventes. Glória a Deus, irmão. Nós não estamos em trevas para que esse dia nos pegue, nos apanhe, como o quê? Como ladrão. Amém? Quantos estão entendendo isso? São efeitos, são eventos que vão acontecer até o tempo do fim. Pode passar. Vai acontecer muita coisa ruim? Vai. Mas lembre-se, essas coisas ruins que vão acontecer, está profetizado. E quem profetizou foi o Senhor Jesus, foi os profetas de Deus. Não tema, não vos assusteis. É necessário. Jesus disse que é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário. É necessário. Quanto mais você crê nisso, mais você o quê? Precisa e procura se fortalecer. Eu não vou fechar a porta depois que o ladrão arromba a porta da minha casa. Não é isso, brasileiros? Era um dito popular dizendo, brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. No sentido espiritual é, eu preciso caminhar com Cristo. Eu preciso ter conhecimento da vontade de Deus. Porque todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam, que se interessam em conhecer ao Senhor. Conheceis a Deus e procurar e permanecer o quê? Em conhecer. Quanto mais você conhece, mais você forte fica. Vamos lá. Terminando, né? A maioria dos santos de Deus será guardada pela vida do rei Jesus. Lucas 21, 28. Vamos lá? Bem alto. Ora, ao começarem estas coisas. A suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. Quanto mais perigoso fica, quanto mais perseguição, quanto mais as coisas ficam ruins, quanto mais a igreja é perseguida. Levanta a cabeça. Deus está à frente. Deus cuida de todos vocês. Ele é aquele que conhece o seu deitar. Ele é aquele que conhece o teu levantar. Deus é contigo, irmãos. Aconteça o que acontecer. O Senhor é fiel. Aleluia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Esse juízo não é juízo final, não. Amém, santo de Deus? Juízo é... A volta de Jesus é um juízo. Ela não é um juízo. Não é o juízo final, mas a volta de Jesus é um juízo. É um juízo. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os caridosos, que dão cesta básica. Não. Piedade aqui, irmãos, é fidelidade. Deus sabe o quê? Deus sabe livrar da aprovação o quê? Os fiéis. Não é que você não vai ter, Guerno. Não é que você não vai ter. Deus não está prometendo livrar você da aprovação. Então, a palavra de Deus diz que são muitas provações dos justos. Tribulação dos justos são muitas, mas Deus livra cada um de nós, de cada delas. Amém? Você está em tribulação? Está em provação? Está. Ora, continua. Ser fiel. E Ele vai o quê? Dar um caminho para você sair disso aqui. Amém, santo de Deus? É? E Ele sabe, com certeza, porque Ele é fiel. Ele reserva sobre castigos injustos para o dia do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Só mais um minutinho, deixa eu só citar. A irmã falou sobre isso, né? O pastor Damar já conversou contigo. Pastor Souza, vai acontecer tudo isso, mas não é para o povo de Jerusalém? Ah, tá. Ah, também o mundo inteiro vai. Ah, a igreja vai ser. A igreja vai ser perseguida? Vai, a igreja vai ser perseguida. O anticristo vem aí para perseguir tudo que é de Deus ou que é objeto de culto. Você é de Deus e você é objeto de culto. Você não está na sua igreja cultuando a Deus? Você não é vaso de Deus na irmão dele? Pois é, o anticristo vai perseguir a igreja. Glória a Deus. Mas vamos ser fios até o fim. Mesmo em face da morte, não vamos, não vamos desistir. Abram por gentileza a sua Bíblia rapidamente, por gentileza. Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. A irmã falou ali, né, sobre ter aprendido que Jesus voltaria, a gente não ia passar por sofrimento, tribulação. Na verdade, irmãos, perseguição. Perseguição para a igreja nunca deixou de ter. Bota a mão para cima e agradece que é brasileiro. Amém? Bota a mão para cima que você pega o microfone e vai lá, missionário, missionário, vai pregar na praça. Perseguição ao povo de Deus nunca deixou de existir. Glória a Deus, irmãos. Mas vem aí a grande tribulação. Oi? Pois é, enquanto você está assistindo o seminário aqui, de microfone, portas abertas, está certo? No ar-condicionado, com lanchinho. Deve ter morrido aí os... Vou colocar para baixo. Deve ter morrido agora nesse período de duas horas, você está aqui? Uns 100 cristãos, irmãos, nossos, nesse momento. Na Coreia do Norte. Nos países onde... Na China. Está morrendo gente agora. Amém, Senhor de Deus? Vamos, brasileiros, vamos aproveitar e vamos pregar o Evangelho. Diga a glória a Deus. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Olha aí, irmã. Versículo 29. Versículo 29 de Mateus 24. A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim. Quem diz isso? É o Senhor ou o pastor? Não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que nós, a igreja, vai passar pela grande tribulação. Tudo que está escrito aí, tudo que está falando aí nesse versículo. Até o tempo do fim, nós haveremos de também estar juntos com as nações, com relação a isso aí. Amém, Senhor de Deus? Terremotos, guerras, rumo de guerra e perseguição. Então vamos lá. Versículo 29 de Mateus 24. Jesus diz, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Nós falamos sobre isso aqui, tá certo? A lua não dará sua claridade. Claro, se o sol escurece, a lua não aparece. Verdade ou mentira? É, então, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão o que, igreja? Abalados, logo após a tribulação daqueles dias. Que tribulação? Essa mencionada por Jesus que você ouviu hoje. Ah, cadê o arrebatamento? Mas isso aí a gente, não, isso aí a gente já está com Jesus nos ares invisíveis. Não, o versículo vai explicar, amém? Vamos lá, versículo número 30. Quando acontecer tudo isso, aí o versículo 30 diz, Então, aparecerá no céu, no céu visível de Deus, das nuvens, aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra baterão no peito, se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem, a palavra de Deus diz que ele vem com miríades e miríades de anjos. Sabe esses poderes do céu que serão abalados? São as potestades que estão sobre nossas cabeças. Serão as primeiras a sentir o efeito da volta do grande rei. Amém? Cadê o arrebatamento aí, pastor Sousa? É para terminar mesmo agora. Quer ver o arrebatamento aí, logo após a grande tribulação? Eu vou falar para você sobre o arrebatamento aqui, depois da grande tribulação. Vamos lá? Versículo de número... É, o meu óculos também. É. Então, diz assim, Ele, Jesus, enviará os seus anjos que ao som da grande trombeta ou grande clangor de trombeta. Presta atenção aí que é uma trombeta. Não são trombetas o quê no plural? Um sinal, um barulho de grande, um clamor, um clangor de grande o quê? Barulho de trombeta. Que trombeta é essa, irmãos? É a última. A última trombeta. A sétima trombeta. Com grande trombeta. Reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu, da terra, a outra extremidade do céu, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, vai reunir. O Senhor Jesus voltará com muito poder e muita glória. vai dar ordem aos anjos para nos receber, nos acolher. Amém? De uma extremidade a outra do céu. Trazidos, levados de onde? Dos quatro cantos da terra. Aonde houver um cristão perseverante. Aonde houver um túmulo. Uma sepultura de cristão. Aquela sepultura vai abrir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E juntos, haveremos de subir aos céus visíveis de Deus. Ao encontro do Salvador e Rei Jesus. Amém, santos de Deus? É isso que está previsto. É isso em quem nós cremos. E é isso que haveremos de perseverar. E é nisso, é nisso que vai consolidar a tua vitória. Amém, santos de Deus? Aleluia, glória a Deus. Amém? Show! Demônios teológicos. O Senhor é o Deus da vitória. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. É. Aleluia. Amém? Amém? Claro. Claro. A pregação original, este evangelho. Este. O evangelho que sai da boca do Senhor Jesus. É este que nós temos que pregar. A palavra de Deus do Apocalipse diz que perto do fim. Está certo? O anjo desceria. Amém, santos de Deus? Para que o evangelho eterno. Não é um evangelho. O evangelho eterno fosse pregado às nações e tribos. E limpo. Amém? Mas não é anjo. Né? A vontade de Deus se cumpre. Deus vai motivar. Né? Vai dar luz aos olhos de pregadores para enxergar a verdade. Amém? Sabe o que está acontecendo agora, nesse tempo, irmãos? Há vinte e poucos anos atrás. Mas o evangelho eterno está sendo pregado. Amém? Amém? O que vocês vão fazer com essa verdade? Agora é um problema. O pastor Damássio falava. É um problema teu e com Jesus. Amém? Mas seja corajoso, viu, irmã? Missionária. Seja corajosa. Você pode ter certeza que está pregando a verdade. Pois é. Jesus também arrecadou com verdade muitos inimigos. Amém? Levanta sua destra aos céus. Quero abençoar a tua vida. O teu regresso para casa. Essa enfermidade do teu corpo vai sair, em nome de Jesus. Você está aqui nessa semana também. Vou profetizar na tua vida. Você está aqui nessa semana para ser curado. Amém? Eu profetizo a cura no teu corpo, em nome de Jesus. Tá? Você vai dizer. Você vai dar testemunho na tua igreja. Diz assim. Eu fui curado durante um seminário. Ouvindo a verdade de Deus. Por isso, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a ti. Pelo Espírito Santo colocado em nós. Porque o que seria de nós, Pai. Se não fosse o teu Espírito Santo. Para enxergar e discernir a tua verdade. Agradecemos a ti. Louvado seja o teu nome. Não somente a ti, mas ao Cordeiro Santo. O teu Filho, Jesus Cristo. O nosso Rei. Rorê Harabashai. Tu és o Deus da nossa vida. Grato somos, Senhor Deus. Porque o Senhor tem poder. Conhecemos e prossegamos em te conhecer. Porque quanto mais te conhecemos. Mais liberto nós somos. Por isso, Senhor. Abençoa o teu povo. Leva o teu povo em paz. Assim como o Senhor trouxe esse povo. Para ouvir a tua verdade em paz. Leva o Senhor também. Senhor Deus te peço. Em paz aos seus lares. Seja protegido de todo homem mau. De todo homem perverso. Protegido de acidentes. Seja uma noite maravilhosa. Seja uma noite em que Deus vai continuar falando contigo. Em nome do Senhor Jesus. Eu assim abençoo a tua casa. Parte da tua casa. Parte da tua família. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o teu povo. Amém. Amém. E amém. Amém. Cumprimento o irmão que está do teu lado. Dá um abraço nele. E vão em paz. Ô Glória. É, amanhã, hein. É, compromisso e até sexta-feira. Não percam. Até amanhã. Glória a Deus. Deu tudo de si. Glória a Deus. Até amanhã, povo santo. Amanhã vai ter.